Bom dia pessoal, hoje você vai estar convidado para tomar o cafezinho aqui do início da manhã comigo, para iniciar uma semana eu sempre gosto de começar tomando meu café, inclusive em homenagem a nossa série sobre inovação, eu estou com minha caneca aqui da NASA, essa aqui eu comprei quando eu estive lá na NASA, então deixa eu ver se está bom, tá beleza, e olha um bom dia a todos, uma feliz semana essa é a última semana do mês de março e nós como você sabe, quem acompanha o nosso canal, estamos fazendo uma série sobre inovação, foram vários vídeos que nós falamos sobre os dilemas da inovação, nós falamos sobre transformação digital, nós falamos sobre metodologias para você aplicar inovação, na semana passada nós falamos sobre isso, são as metodologias ágeis que as grandes empresas estão usando e que você precisa saber e nessa semana, eu prometi que é o último vídeo que vai sair agora dia 31, hoje, segunda-feira, eu estou explicando o que você vai ver na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre como você pode inovar na comunicação fundamental, você precisa inovar, você precisa entrar no mundo digital, mas você precisa saber como fazer isso eu vou falar, é como você não deve fazer, quais as ferramentas que você deve usar e como fazer esse que é o vídeo da próxima quarta-feira, vai ser, eu tenho certeza, fundamental porque ele é baseado em experiência prática que funciona e se você está chegando aqui no nosso canal hoje, primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda eu sou o Preider Carlos Moura, esse é um canal voltado ao empreendedorismo no comércio exterior mas também serve para o empreendedorismo aqui no Brasil também, sem dúvida nenhuma e semanalmente, nós preparamos conteúdos para ajudar você na sua carreira, para você se desenvolver seja para quem quer exportar ou quem quer trabalhar na importação, não importa, aqui é um canal que tem todo esse conteúdo, mas também é para você que é empresário e quer inserir a sua empresa exportando produtos ou importando matérias-primas para melhorar a sua performance, comprar máquinas enfim, esse é um canal de comércio exterior, tá certo? e a inovação é o que nós estamos precisando, deixa eu até tomar aqui um café, senão esfria quem acompanha o meu canal sabe que eu falo um pouquinho, bastante, falo até demais, né? e não esfria, mas tá beleza, deixa eu até pôr o restinho aqui e aí o que que acontece, pessoal? é muito importante a inovação, nós estamos em franca pandemia, empresas fechando, profissionais perdendo os empregos e você precisa se reinventar, mas para se reinventar, você precisa inovar como fazer isso? então hoje você vai encontrar aqui já no campo dos comentários todos os vídeos dessa série que a gente lançou aqui no mês de março e na próxima quarta-feira, como você se comunicar, tá certo? e como não se comunicar, usando as melhores ferramentas para você usar no comércio exterior você quer ver isso? então eu te vejo na próxima quarta-feira com esse conteúdo sem dúvida nenhuma, assina o nosso canal, dá teu joinha, tá certo? compartilha se você quiser, mas é muito importante que você interaja com o outro deixa até os comentários aqui, é muito importante essa interação então a gente se vê na próxima quarta-feira com esse vídeo sensacional abraço, ótima semana a todos, tá bom? beleza